Toc News, número 1. Olha, número 1 só quero falar para vocês. Estamos passando muita vergonha na Copa com um torcedor que não sabe diferenciar o que é trollagem do que é ser uma pessoa sem noção que precisa humilhar alguém para se sentir gente, já que não é. Então, nós vamos dar uma aula aqui de como trollar pessoas. O meu time, ultimamente, não está ajudando muito. Então, eu só vou xingar o time dos outros. Ok, produção? Ok, até porque estamos na mesma situação. Está tudo bem. Então, olha, você pode trollar e controlar apenas pode. Tem que ser bom também. Vamos lá. Eu queria avisar todo mundo e falar bobagem em russo. Ele fala um serviço de utilidade pública. Isso. E que todo mundo em volta deve ter entendido. Sim. É. Então, é isso. Acabou. Na verdade, não acabou porque a gente estava sendo ameaçado de morte. porque esse pessoal de futebol é super pacífico, né? Uhum. Quem que pediu o direito de resposta? Tem o direito de resposta. Do Palmeiras. Isso. O que que é? Eles têm mundial? Espera aí. Você vai... Aí, ó. É de 51, né? Que eles falam. Tá aí. Primeiro campeão da Copa Caninha 51. Matusalém, segurando a taça. General Custer. Cristóvão Colombo. Um pinguço. Pedro Álvares Cabral. Mona Lisa. E só tinha seis jogadores de cada lado. Que era quando jogava na época. Era muito antigo. Essa é a foto oficial. Aquelas que saiam no jornal, né? Quando é campeão. Vou dar até o parabéns pra eles do nosso querido amigo que está comemorando a Copa. Coloca aí. Olha aí. Isso mesmo. Parabéns, palmeirenses. Vamos ao Hexa. O Emael é penta agora. Quinta campanha eleitoral. Fechou. Tó News. Bom, Brasil. Antes da gente encerrar, eu quero saber o seguinte. Ô, Júnior, o vídeo que eu mandei aí chegou? Chegou. Ele falou lá de longe. Quero anunciar que o Oswalter da equipe de arte da Gazeta do Povo acaba de mandar o meu gif exclusivo da Copa feito pela Gazeta do Povo. Não acredito que isso foi aprovado. Não foi aprovado. Eu não tenho nada com isso. Eu, por mim, não colocava. Bom, vocês acham... Quieto aí, mano. Vocês fazem o que vocês quiserem. Então tá. Eu não vou falar... Peraí que precisa colocar. Coloca o meu gif da Copa. Olá! É o Neymar se jogando no chão durante o hino, Brasil! Não é sensacional? Vem cantar o hino, Neymar. Ai! Já se jogou no chão. Bom, é isso. Já vou postar lá no blog a protagonista o gif exclusivo a protagonista na Copa. Já vou colocar lá antes que ele seja tirado do ar. Vocês já compartilhem loucamente. Vocês ouviram? Gif exclusivo da Copa Gazeta do Povo. Vou colocar lá também os links para os gifs de verdade que a Gazeta fez que estão lindos.